A notícia em Três Lagoas, você fica sabendo o primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 20 de setembro, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra cinco novos casos suspeitos de varíola dos macacos. A primavera será de chuva e altas temperaturas em Mato Grosso do Sul. O preço do litro do diesel pode ficar até 27 centavos mais barato em Mato Grosso do Sul após anúncio da Petrobras. A Casa do Trabalhador tem 115 oportunidades de emprego para esta terça-feira. Nós vamos conversar hoje ao vivo com o Dr. Bonini, do Instituto de Olhos, aqui de Três Lagoas. Vamos falar um pouquinho sobre este serviço aqui na nossa cidade. Hoje nós vamos bater um papo ao vivo também com o Chiquinho Assis, que é o fiscal tributário estadual. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Eu trago informação do tempo e temperatura. Será que está vindo mais chuvas? Bom, também tem informação do setor policial. Olha só, Ana, mais uma empresa foi furtada aqui em Três Lagoas e os ladrões levaram R$ 3 mil. Então, daqui a pouco, toda a informação do tempo e também do setor policial. Tá certo, Israel. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Estamos, desta vez, dentro do IFMS porque as atividades foram retomadas e a gente conta qual que é o desfecho daquela suspeita da água contaminada. Já, já, no RCN Notícias de hoje. Combinado, Tati. R$ 6h35min agora. Nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e com chuva durante o dia e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 28 graus. Em Inocência, a mínima é de 19 graus e a máxima de 27 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 28 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias. Manhã de terça-feira com 20 graus, apesar de toda essa água que caiu aí. E, logicamente, a umidade relativa do ar bem alta, em torno de 70% agora. E vamos abrir a janela aqui para o céu de Três Lagoas, que está nublado, né, Ana? Olha, e bota nublado nisso, hein? Depois de uma chuva também, Antônio Luiz. E que chuva, né? Que chuva, olha. Dessa vez choveu em Três Lagoas inteira, em todo o estado, hein, Antônio Luiz? Brincadeira, viu? Foi até assustador, viu? É, foi. Em alguns momentos, porque além da chuva intensa, aquela coisa derramada de caneca mesmo, e ainda tinha o vento, né? Ontem começou aqui à noite, né? Por volta das 11 da noite, né? Por aí, assim. Por aí. É, e depois à madrugada, 3 horas da manhã por aí, que chuva, hein? Também choveu. Que toroque caiu aqui em Três Lagoas, hein? Foi, foi, foi. Deu medinho, né? Deu medinho, deu medinho, sim. Porque, inclusive, tinha alerta até de Vendaval, tempestades aqui para... É, mas a gente nunca tem uma tempestade desse tipo, né? Mas já teve, Três Lagoas já registrou em setembro de 2011. É, foi um Vendaval que destelhou vários lugares. De dois Vendaval, eu acompanhei aqui em Três Lagoas, que foi brava, hein? Derrubou árvore, é... Ginásio de esportes, então foi feio o negócio. Em setembro, aí deixa essa marca aí registrada, né? Já, já. Porque essa época de primavera, calor, vai pra entrar primavera, e essa mudança de estação, tem sempre isso, né? Pois é, e ontem foi uma dessas, dessas, né? A noite de ontem pra hoje foi desse tipo aí, com bastante chuva, com vento. Mas ainda bem que foi tranquilo, né? Apesar disso, né? E é uma mudança de tempo que a gente estava precisando. Muito, muita chuva. Ai, que delícia. Chuva muito abençoada, né? Ainda bem que veio calma, tranquilo, apesar do ventinho. Mas, por exemplo, em Campo Grande, lá ventou bastante, que é muito raio na capital. Aqui ainda foi mais tranquilo, se a gente analisar. Mas choveu bastante. Aliás, ontem é à tarde, né? Cinco da tarde. Já começou, né? Mudou o tempo completamente, né? A gente não foi assim, tava um solzão, aquela coisa toda. Daí, de repente, o tempo virou à tarde. Cinco e meia da tarde ontem, seis horas, caiu uma chuvinha. Que a hora que eu fui embora, tinha vários lugares alagados. Vem de bicicleta, né? Não, não vi, não deu pra mim de bicicleta. Mas, olha, eu vou te falar, viu? Ontem, a hora que eu fui embora, o Antônio Luiz teve algumas ruas aí da cidade, já tava alagada. Foi o suficiente, já uma pancada forte, pra alagar várias ruas da cidade, viu? Então, aí fica, inclusive, essa questão também, agora, essa preocupação, chegando a esse período de chuva, com o alagamento das ruas, viu? Mas, por falar em chuva, Antônio Luiz, nós vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola, porque o Israel Espíndola, seis e trinta e nove, tem mais informações pra gente sobre o tempo, Israel Espíndola, choveu, e choveu com força, desta vez, Israel Espíndola, você que está aí nas ruas da cidade, com o nosso cinegrafista Edson Carlos, qual é a previsão nesse momento? Está chovendo, a chuvinha deu uma trégua, e ao longo do dia, tem possibilidade de mais chuva, Israel? Bom dia! Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia a todos que estão acompanhando, BRCN Notícias, aí, dessa terça-feira. Neste momento, seis horas e quarenta minutos de terça-feira, está garoando, então, se você se prepara pra sair de casa, aí, pode preparar o guarda-chuva, ou a capa de chuva, porque está chovendo aqui em Três Lagos. Neste momento, é apenas uma garoa leve e tranquila. Agora, Ana, vamos recordar, né? Ontem, nós já tínhamos aí falado, de manhã, sobre essa previsão dessa chuva, dessa frente fria, que chegaria ao estado de Mato Grosso do Sul. Inclusive, o IMED, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, colocou o Mato Grosso do Sul em alerta laranja, quando há perigo para tempestade e ventos intensos, com variando de 60 a 110 km por hora. Se essa chuva chegou no início da noite desta segunda-feira, e como vocês mesmos já disseram aí, na transição da madrugada, né? Por volta de 11 horas, ventou muito aqui em Três Lagoas. Graças a Deus, esse vendaval não trouxe aí estragos e choveu bastante. Para esta terça-feira, o IMED ainda mantém Mato Grosso do Sul neste alerta laranja, com riscos para chuva de até 100 milímetros e ventos que podem variar de 60 a 110 km. Esses ventos aí vão atingir principalmente a região sul de Mato Grosso do Sul e também a capital. Na noite de ontem, Campo Grande aí registrou ventos de 65 km por hora e, de acordo com o meteorologista Natálio Abrão, da Estação Meteorológica Uniderp, caiu 192 raios lá na capital. Ainda bem que essa chuva que veio para Três Lagoas, veio de forma serena, tranquila, pacata, não trazendo estragos para a nossa cidade. Então, para hoje, tem previsão de chuva ainda para esta terça-feira, recorrer de todo o dia. Garoa dá aquela parada, o sol pode aparecer de forma tímida, mas eu estou duvidando muito porque a nebulosidade é bastante intensa nesta terça-feira. Inclusive, os termômetros registraram 20 graus, a mínima e a máxima pode chegar aí aos 36 graus. E essa chuva, viu Ana, deve perdurar aí até quinta-feira, tem previsão de chuvas intensas aqui para Três Lagoas. Volto com você. Então, alerta, recadinho, Israel. A espínola é sair de casa, ao sair de casa leve o guarda-chuva e o agasalho porque também acaba esfriando um pouquinho. Não está aquele frio, né, Israel? Mas está um tempinho, assim, fresquinho, né? Olha, Ana, quem pode aproveitar esse tempinho para ficar na cama, se estender, está adorando. No nosso caso, nós temos que vir para a rua. Eu estou com a camisa de manga curta, um clima agradável, não está aquele frio intenso. Realmente está bastante prazeroso essa manhã. É claro que tem aqueles friorentos aí que, né, sente bastante frio. Pode trazer uma blusa aí de manga aí porque realmente vai sentir falta aí. Mas a capa de chuva e o guarda-chuva, esses são imprescindíveis para essa terça-feira, Ana. E a bota de borracha também é imprescindível em Três Lagoas, Israel? Ah, essa sim, porque tem pontos já aqui na Avenida Antônio Trajano que já está lagado, né, com poças de água. Então, as pessoas que transitam de bicicleta, de motocicleta, essa sim também vão precisar dessa bota aí para proteger os pés, porque, vamos falar a verdade, né, trabalhar com o pé molhado, ninguém merece. Não mesmo, obrigada, Israel. Vamos providenciar umas botas de borracha pra gente, viu, porque eu vou te falar uma coisa. Tem lugares aí que é lagô, viu, né, uma chuvinha suficiente. Chuvinha não, choveu bastante, na verdade, né, suficiente pra lagar. Ainda bem que hoje amanheceu mais tranquilo, né, eu até gostaria de saber, vocês que moram nos bairros da cidade, você que está na sintonia do RCN Notícias, eu gostaria de saber como que está a situação no seu bairro aí. Teve problema por conta dessa chuvarada, até pra gente ter um termômetro aqui, a gente fazer um raio-x de Três Lagoas após essa chuva de ontem à noite e dessa madrugada também. Como que está aí seu bairro? Tá lagado? As ruas alagaram ou não? Está tranquila? As obras que foram feitas aí de captação de águas ploviais têm resolvido os problemas? Conta pra gente, pode até mandar foto também, pra gente saber como que está a situação de Três Lagoas em relação a essa questão de alagamentos. Você pode participar com a gente, mandando o seu recadinho através do 999840163 ou comentar também através das páginas do Facebook do JP News ou do Facebook da Cultura e da TVC. Conta pra gente como que ficou seu bairro aí após essa chuvarada. E eu quero já agradecer aqui a audiência do Elias Costa, né? Muito obrigada pela audiência. Ele diz, olha que chuva, boa noite, né Elias? Obrigada pela audiência. A Vanusa Ribeiro, ela diz, bom dia Ana, aqui em Costa Rica, Mato Grosso do Sul, está uma chuva bem calma com algumas trovoadas. Olha, chovendo em todo o estado, né gente? Aliás, no Brasil, São Paulo também, várias cidades aí de chuva esta terça-feira. Aliás, desde ontem está chovendo em muitas cidades já do Brasil. Ah, quem mais mandou o recadinho pra gente falando da chuva? A Selma Carneiro, né Selma? Obrigada pela audiência aqui no bairro Vila Nova. Ela diz, boa terça-feira com chuva e um clima gostoso. Chá, café, sofá com manta. Ô Selma, pra quem pode, hein? Não tem coisa melhor, né Antônio Luiz? Já pensou? Sofazinho agora, acompanhando aí o RCN Notícias, chazinho, um bolinho de chuva, né? Um pãozinho, tudo de bom, né? E o clima gostoso assim, né Selma? Bom dia, obrigada pela audiência, viu? Quem mais mandou recadinho pra gente falando da chuva também? A Eliane Leite, ela diz, bom dia Ana Cristina, que chuva boa, que bom que veio tranquila, né? A Maria Aparecida Ribeiro Sarkes também, ela diz, bom dia Ana Cristina, Antônio Luiz e a toda a equipe. Estou aqui tomando café, assistindo esse jornal maravilhoso. Ô Maria Aparecida, obrigada pela audiência, bom café pra você, tá bom? Quero agradecer aqui também a audiência da Lúcia Rodrigues, a Vanusa Ribeiro, Gilson Botara, Noemi Medeiros. Bom dia, lindona, obrigada pela audiência. Daqui a pouquinho tem sessão na Câmara de Vereadores. A Noemi Medeiros é assessora do gabinete da vereadora Sirlene. Sirlene, um abraço pra todos aí no gabinete da vereadora Sirlene, viu? Um abraço, Noemi. A Suelina Lima também, obrigada pela audiência. O Marcos Uchou, a Yara Rezende também, obrigada. Olinto Ferreira, Margarete Lopes, dizendo, Antônio Luiz, que você está arrasando no seu look, viu? Obrigado, Margarete. É, esses looks floridos. Eu não sei, só o Antônio Luiz que usa esses looks floridos aí, né? Não, poxa vida. Ó, tem que reparar também no traje da Ana hoje, que está elegantíssimo, como sempre, como sempre. Tá bom, Antônio Luiz. Quanto que é que eu tenho que pagar depois? Ele foi, foi nessa certa? Foi conversado. Tá bom. A Eliane Leite também na audiência, obrigado. Michel Souza, Rodinei Gaspar, muito obrigada a todos vocês pelo carinho, pela audiência. E fique à vontade, viu, gente? Para interagir com a gente, para comentar os assuntos que estamos abordando, tá? Conta para a gente aí o que você achou dessa chuvinha ou dessa chuvarada. Lagoou a rua da sua casa, do seu bairro, ou foi tudo tranquilo? Essa chuvinha foi boa. Conta aí para a gente, 6h47, porque ainda falando, gente, sobre a estação, esta semana vai ter início a primavera. Para alguns, a melhor estação do ano, né, gente? Pois é, a primavera, ela começa agora no dia 22 de setembro e deve ser de chuva e altas temperaturas aqui em Mato Grosso do Sul. É o que prevê o prognóstico da estação, divulgado pelo meteorologista Natálio Abrão. O levantamento mostra que outubro deverá ser o mês mais quente do ano, podendo ultrapassar 39 graus nas regiões leste e oeste de Mato Grosso do Sul e também na região norte. As temperaturas deverão chegar a 38 graus. Na região centro, as máximas esperadas são de 35 graus. Em outubro, 34 graus. Em novembro, 33 graus. E em dezembro é esperado 34 graus, viu, gente? E devido ao aumento do calor, da umidade, as nuvens de trovoadas se intensificam gradativamente no decorrer do dia em toda a estação. As pancadas de chuva são violentas e causam com frequência enchentes e inundações, diz aí o prognóstico. E de acordo ainda com o meteorologista, o início das chuvas mais regulares começa na segunda quinzena de outubro. Será registrado chuva em todo o centro-sul, sudeste e sudoeste. A região norte, leste, oeste e parte do nordeste deve ficar abaixo das médias para o estado. Então, a primavera que começa agora dia 22. Dia 22 é quinta, né? Isso. Quinta-feira, né? Dia 22, então, será uma estação de altas temperaturas e de chuva aqui em Mato Grosso do Sul. Em algumas regiões do estado vai chover mais, em outras um pouco menos, como é o caso da região aqui, Costa Leste, Mato Grosso do Sul. Agora são seis e quarenta e nove, seis horas e quarenta e nove minutos. A gente fala agora sobre obras, gente, porque o Departamento de Obras e Serviços iniciou na semana passada uma obra de revitalização do canteiro central da Avenida Filinto Miller, no centro de Três Lagoas. As obras foram iniciadas na semana passada e são executadas pela equipe do Departamento de Obras e Serviços da Secretaria de Infraestrutura. A obra consiste na revitalização do canteiro central entre o cruzamento da Avenida Filinto Miller, no trecho com a Rua Paranaíbe e Avenida Rosário Congro, como explica o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. Então, aqui nós estamos fazendo a revitalização desse canteiro, né? O pessoal lembra que aqui estava bem feio, né? E um pedido do nosso prefeito. E aí a gente entrou com um projetinho, junto ao trânsito, e o nosso pessoal do Departamento de Obras mesmo. E aí estamos fazendo essa obra aqui. Agora vamos ter, os estacionamentos serão quarenta e cinco, né? Vamos pôr banco de praça, o meio ambiente também vai entrar com a parte de árvore, grama. Então vai ficar bem legal esse local, ainda mais com a interseção agora, né? Que está praticamente já noventa por cento concluído. Então, para deixar mais bonito aí nesse nosso centro. De acordo com o secretário de Infraestrutura, serão vinte vagas no estacionamento, quarenta e cinco graus. E além de melhorar a questão do trânsito, vai deixar o espaço mais bonito. Uma vez que isso aqui era calçamento, agora vai ter pavimentação, né? E, cara, repaginou esse local, né? Porque estava bem feio. Mas na verdade mesmo é para embelezar ainda mais nossa cidade e aumentar aí vagas de carro, né? Antes a gente, os carros ficavam todos misturados com as motos, bicicleta, enfim. É um pouco de comodidade, segurança e embelezamento também. Ainda que nesta região da cidade, entre os cruzamentos da Avenida Rosário Congro com a Filinto Miller, está prevista também a instalação de um semáforo para os pedestres. Teremos aí, acho que dessa semana para a semana que vem, o Flávio já vai estar instalando esse semáforo. Uma vez que o pessoal que transita ali pela faixa, eles estão meio que perdidos, né? Porque muitos carros estão parando para os pedestres passarem, uma vez que isso já não pode acontecer em função do semáforo. Osmar Dias explica que agora, com a conclusão da intersecção feita no cruzamento das Avenidas Filinto Miller, Rosário Congro e Clodoaldo Garcia, o condutor não poderá mais fazer o retorno na Rua Paranaíba, na Filinto Miller, sentido bairro. Essa mudança, segundo ele, vai contribuir para melhorar o trânsito, inclusive para os ciclistas. Olha, eu acredito que sim, né? Uma vez que agora não pode mais retornar, aquele retorno agora, a partir de finalizada a obra, ele também já vai ser proibido, vai colocar a placa aqui proibindo retornar. Então, acredito que teremos aí mais segurança para tanto o pedestre quanto o pessoal da bicicleta, né? Então, atenção, né? Quem trafega aí pela essa região da cidade, Avenida Filinto Miller, né? Requer um pouquinho de atenção nesse período de obras. 6h52, vamos ao vivo com o Israel Espíndola? Porque o Israel tem informações pra gente agora do setor policial. Israel Espíndola, quais as principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas nas últimas 24 horas? Bom dia novamente pra você. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, a bandidagem não dá trégua nem mesmo aí com chuva, viu? Deixa eu começar aí com as ocorrências do final de semana, porque muitas vezes nós, quando saímos, né, a gente faz a consulta no Sigo e aí o boletim de ocorrência acaba entrando no sistema depois que nós já tivermos feito aí. Você se lembra, Ana, na semana passada, quando aquela relogioaria aqui em Três Lagoas foi furtada, que os ladrões entraram pelo teto, desligaram o sistema de monitoramento e fizeram aí todo aquele estrago, aquele prejuízo para este empresário? Pois é, Ana, novamente aconteceu aqui em Três Lagoas e no mesmo modo os operandes, só que desta vez em uma empresa, uma cooperativa agrícola localizada lá no Jardim Alvorada. Os bandidos ou o bandido entrou pelo teto, fez vários furos no teto dessa empresa, desligou o sistema de alarme e acabou arrombando o cofre e levou aí a quantia de 3 mil reais. Muito semelhante aos modos operantes que aconteceu naquela relogioaria aqui no centro de Três Lagoas e a Polícia Civil com certeza já está no encalço aí desse bandido ou desta quadrilha que ainda não se sabe, mas certeza que logo em breve nós estaremos aqui trazendo a informação aí da prisão destes meliantes. Bom, ontem, Ana, por volta das 17 horas e 30 minutos na rua Queixaromobim, no bairro Santa Luzia, uma mulher de 54 anos foi vítima de furto, mas veja só como aconteceu. Ela procurou a DEPAC para registrar o boletim de ocorrência, ela informou que ela teria ido a um supermercado naquela região, fez sua compra, colocou tudo dentro de uma mochila. Ao sair desse supermercado com a sua bicicleta elétrica, no primeiro semáforo notou que já estava sem a mochila, ou seja, o ladrão é mágico, passou ali, levou a mochila sem a mulher perceber. E aí, é claro, o prejuízo é para essa mulher, né, essa vítima, porque além dos documentos, todos os documentos pessoais que estavam dentro da mochila, carteira, dinheiro e ali a compra que ela tinha feito. É bom ficar atento aí, você que transita nas ruas de Três Lagoas, porque os bandidados aí estão cada vez mais mágicos, furtando mochila sem a mulher perceber. Lá no bairro São Carlos e o Ano, uma mulher de 49 anos, também foi vítima de furto. De acordo com o boletim de ocorrência, ela teria chego na porta da sua casa, ali na Rua das Marias, estacionou o carro e deixou a bolsa no banco do passageiro. E foi rapidinho dentro de casa buscar alguma coisa e quando voltou, adivinha? O compadre Lalau já tinha passado e levado a bolsa dessa mulher também com todos os pertences. Gente, a ocasião faz o ladrão, então fica atento. Nada de deixar o carro aberto, não, porque é rapidinho, porque a bandidagem está solta. Infelizmente, a mulher não viu quem tinha cometido este furto e não houve testemunhas também aí para ajudar a identificar essa mulher que teve também esse prejuízo aí, cartões de crédito, cartões do banco, documentos e dinheiro, infelizmente. E no bairro Nova Treze Lagoas, na Rua B, um homem de 50 anos procurou aí a terceira delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência de furto. Desta vez, o ladrão levou o hidrante da companhia de água a esgoto. Veja só, Ana, nem o hidrante agora é perdoado, os ladrões estão levando. O pior de tudo é que esse ladrão, para roubar o hidrante, quebrou a calçada, quebrou o portão, fez o maior estrago lá no bairro Nova Treze Lagoas. Que situação aí, prejuízo para este senhor aí de 50 anos, que teve toda a sua calçada e o portão destruído para que o ladrão pudesse levar o hidrante da companhia de água a esgoto de Mato Grosso do Sul. Ana, foram essas as principais ocorrências nas últimas 24 horas do setor policial. Mais informações do setor policial dentro do Pulseira de Prata, às 10h45, no TVC Agora. Volto com você. Obrigada, Israel, pela tua participação. 6h57 agora, 6h57. A gente muda de assunto agora para falar, gente, sobre o combustível, viu? Porque o preço do litro do diesel na refinaria ficará a 30 centavos mais barato a partir de hoje, tá? A partir desta terça-feira. E em Mato Grosso do Sul, o impacto para o consumidor pode chegar à redução de até 27 centavos no preço das bombas. A estimativa é do Simpetro, o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes aqui de Mato Grosso do Sul. A redução pode levar alguns dias para chegar até o consumidor, pois depende da renovação do estoque dos postos de combustíveis. Este é o terceiro anúncio de queda no preço do diesel feito pela Petrobras, que alega ajuste aí no preço de referência. E conforme o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis, ANP, entre os dias 11 e 17 de setembro, o preço médio do litro do diesel comum em Mato Grosso do Sul era de R$ 6,78, variando entre R$ 6,45 e R$ 7,69. Já o litro do diesel S10 teve preço médio de R$ 6,29 em Mato Grosso do Sul, variando entre R$ 6,49 e R$ 7,79 nos postos. Como que o diesel está caro, né? Como que o diesel subiu nos últimos anos? Antigamente o diesel não era tão caro assim, né? Verdade. Agora vamos ver com essa reduçãozinha se vai trazer um alívio aí para os caminhoneiros, para quem usa o diesel, para ver se isso vai impactar inclusive no preço dos alimentos, né? Principalmente, né, Ana? Porque o transporte é exclusivamente rodoviário, né? E os caminhões usam justamente esse combustível. Isso entra na conta do arroz que a gente compra aí. Sim, por isso que os alimentos estão tão caros. Vamos ver se vai reduzir, se vai ter um impacto aí também nessa questão do setor de alimentos. Por isso que é importante se investir em ferrovia, né? O governo federal, o próprio governo do estado tem falado bastante sobre isso e se faz necessário cada vez mais investimentos no transporte ferroviário. Que é mais barato, né, o transporte do que na rodovia, né? Agora sete horas em ponto, gente. E quem se recorda, na semana passada nós falamos aqui a respeito, né, da suspensão das atividades no IFMS, que é o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, que acabou suspendendo a aula porque alguns alunos, alguns funcionários teriam passado mal. Inicialmente foi divulgado de que o problema seria a água que estava contaminada, todos os bebedouros, gente, foram higienizados e as aulas já voltaram normalmente. A Tati Simão esteve por lá e conta pra gente como que está agora a situação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas. Alunos pra lá e pra cá e servidores na ativa. O cenário de normalidade no campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul de Três Lagoas é bem diferente de uma semana atrás, quando as atividades presenciais foram interrompidas por conta de uma então possível contaminação na água do estabelecimento, como explica o diretor do campus, Walterísio Carneiro Júnior. Desde a semana passada, na quarta-feira, já tivemos um retorno por meio da vigilância sanitária, que fez a coleta da nossa água e que identificou que ela está potável. Então, por isso que a gente, na data seguinte, dia quinta-feira, já retornamos às aulas. No entanto, de segunda até quarta-feira, quando as aulas estavam suspensas, a gente fez toda a desinfecção do sistema de abastecimento aqui do campus e fizemos algumas medidas preventivas de isolamento da nossa água de reuso. A gente tem aqui uma água que a gente capta da chuva. E essa água que a gente isolou porque a gente está procurando agora as hipóteses dessa possível contaminação, uma vez que o laudo primeiro deu impurezas na água e o laudo segundo, após essas limpezas e essas manutenções, já não constou. A comunidade ainda fica desconfiada com a água, até pelos impactos que tiveram no seu corpo natural, porém a nossa água está sendo comprovada diariamente pela sua potabilidade, então a gente garante que ela está limpa e apta ao consumo. A diretoria do campus assegura que a água fornecida em todos os bebedouros da unidade é completamente potável e pode ser consumida com total segurança. Mas orienta que caso algum aluno ou servidor apresente algum sintoma, como febre, dor abdominal, dor de cabeça ou náusea, deva informar o campus do IFMS e em seguida procurar uma unidade de saúde. Como no momento ainda está apontando como potável, a gente segue normalmente com as aulas, os estudantes, servidores que passaram mal já se recuperaram, porque foram situações agudas, sim, porém de poucos dias de sintomas. E em relação à saúde, a Secretaria de Saúde, que está em contato próximo com o campus, orienta que se os sintomas persistirem, para procurar o posto de saúde mais próximo e então fazer um exame de sangue e verificar se teve alguma repercussão essa impureza da água que foi consumida. Amostras para coletas laboratoriais com análises diárias continuam sendo feitas. Nossa água hoje, ela está sendo coletada diariamente, desde quinta-feira. Hoje, por exemplo, segunda-feira, já tivemos uma nova coleta. E todos esses dias, então, a gente está fazendo o teste da água para verificar, e isso vai ser feito pelas próximas semanas, sobre a qualidade da nossa água. As atividades foram retomadas na quinta-feira, três dias após o início da investigação e de intensos trabalhos de limpeza no local. Desde então, nenhum dos 1.100 alunos e funcionários voltaram a apresentar sintomas de virose. Agora são 7h04, 7h04, gente, a Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou mais um boletim a respeito dos casos de varíola dos macacos. E cinco novos casos suspeitos foram registrados aqui em Três Lagoas. Trata-se de um homem de faixa etária entre 10 e 19 anos, uma mulher de 20 a 29 anos e três crianças entre 0 e 9 anos, todos sem histórico de viagem. Porém, os três pacientes de 0 a 9 anos são contatos de um caso confirmado. Desse modo, gente, Três Lagoas registra até o momento 23 casos notificados, sendo um exportado para o município e para o estado, oito descartados, quatro positivos e dez aguardando o resultado de exames que são realizados pelo Laboratório Central de Campo Grande. Sete, sim, que por falar ainda, gente, em saúde, a gente fala agora sobre a vacinação, viu? Porque o Programa Nacional Mais Vacina, que amplia o horário de funcionamento de todas as salas de vacinação das unidades de saúde da família de Três Lagoas, seguem, gente, com atendimento até as 19 horas, tá? E isso vai se encerrar no próximo dia 30. Então, até o dia 30 de setembro, todas as unidades de saúde, com exceção de duas, funcionam até as 19 horas. Municípios aí, na verdade, os munícipes, né, têm até essa data para usufruir desse atendimento prolongado nas unidades de saúde, pessoal. A campanha nacional, ela é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, tem como objetivo intensificar a vacinação contra a influenza, contra a COVID, além da agenda de multivacinação, a fim de aumentar a cobertura vacinal no país de diversas doenças. Então, atenção, os pais, atenção, você adulto, você que ainda não tomou a vacina contra a gripe, contra a COVID, e não levou teu filho ainda para se vacinar contra polio, e atualizar a caderneta de vacinação, vocês podem procurar as unidades de saúde até as 19 horas, gente. Os postos de saúde estão ficando abertos aí até mais tarde para atender a população, e aos sábados até o meio-dia. 7 e 6 agora? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Hoje a gente vai falar ainda sobre a eleição para a Associação dos Feirantes de Três Lagoas. Três chapas disputam a associação. Daqui a pouquinho temos as vagas de emprego também, e temos entrevistas para hoje, daqui a pouquinho. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Sempre que alguém deixa de se vacinar, uma brecha se abre. Para que sintomas de Covid ou gripe se manifestem de forma grave. Para que doenças erradicadas como sarampo e poliomielite ressurjam. Está na hora de fechar o ciclo de imunização. Compareça uma unidade de saúde e atualize sua carteirinha na campanha de multivacinação. Governo de Mato Grosso do Sul. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algas, Postos BR, Nikkei e Baratí. Verde, dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Agora, sete horas e nove minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar para você agora de um parceiro para a sua construção, para a sua reforma, que é a estoque materiais de construção. Para estoque, construir é muito mais do que vender os produtos para a sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar aí a seu lado em todos os momentos. E na estoque, você encontra todos os materiais que você precisa para a sua obra e sempre com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção fica na Capitão Olinto Mancini, 3565, telefone 3522-0454. Construa com a estoque materiais de construção. Ana? Sete horas e dez minutos agora, sete e dez. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer aqui a audiência do Genivaldo Freitas, né? Ele diz, bom dia, Ana Cristina, curtindo aqui na Fazenda Aruana, no Distrito de Garcias. Muita chuva por aqui, aqui em Três Lagoas também, no perímetro urbano. Viu, Genivaldo? Obrigada pela audiência. Um abraço para todos os moradores aí do Distrito de Garcias. Quero agradecer também a audiência do Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros. Obrigada, viu, Tenente Cândido? Ele desejando um bom dia, que chuva abençoada. Verdade, né, Tenente? Um ótimo dia de trabalho para vocês aí, no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros. Muito obrigada também a Carmelita Alves, pela audiência. Ela diz que chuva abençoada. A Yara Brandão, também na audiência. O Michel Souza. A Eliane Leite, né? Ela diz que chuva boa. Enfim, a todos vocês que estão interagindo. A Cris Oliveira Simões. Obrigada, Cris, pela audiência. Ela diz, bom dia, Ana Cristina. Que chuvinha boa que caiu essa noite, né? Bom trabalho a todos e ótima terça-feira. A Rosana Magalhães, a Fátima Carvalho, também. Ela diz que chuvinha boa. Verdade, né, gente? Choveu bastante, mas foi uma chuva tranquila. O pessoal está dizendo aqui que não alagou, não, as ruas da cidade aí. Veio a chuvinha, mas não teve transtorno de inundação, alagamento. Isso é bom, né, gente? Tomara que continue assim e que o município continue investindo em mais obras, né? De infraestrutura, de captação de águas pluviais para evitar os alagamentos. Quero agradecer o pessoal também que está interagindo com a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC ou 999840163. Muito obrigada ao Ricardo Luiz. Ele diz, bom dia, Ana. Bom dia, os ouvintes. A cada dia ficamos surpresos com as modalidades de assalto na cidade. Portanto, está na hora da polícia aumentar a sua presença nas ruas. É o Ricardo Luiz, do bairro Quinta da Lagoa. E com relação à questão do combustível, ele diz, olha, reduz o combustível na bomba, mas os gêneros alimentícios não têm sinal, né? Quando teremos as costas mais... as coisas mais baratas, né, Ricardo Luiz? Obrigada, viu, pela audiência. O Aparecido Jesus, o João Bruno de Souza também na audiência, já mandou recadinho para a gente. Ele está no assentamento Timboré, em Andradina, no estado de São Paulo, acompanhando o RCN Notícias. Obrigada. Ele está dizendo que lá também choveu 30 milímetros no sítio. Obrigada, viu, João? Um abraço para todos em Andradina também na audiência. A Gerlinda também acompanhando o nosso jornal, dizendo que chuva abençoada. Muito obrigada. A Leia Santana também, lá no Parque São Carlos, né? Ela disse que lá perto da casa dela, do Pesquipag, que alagou tudo, que não dava nem para sair de casa, na rua Antônio Pinelli. Pois é, essa região da cidade sofre bastante amanhã. Inclusive, Leia, a gente vai exibir aqui uma reportagem falando sobre as obras de macrodrenagem nesta região da cidade. Após a conclusão dessas obras, esses problemas serão resolvidos. Mas até lá, vocês, infelizmente, ainda vão ter que continuar convivendo com esses problemas aí dos alagamentos. Amanhã a gente vai trazer uma reportagem aqui falando sobre esse assunto. 7h13 agora, gente. Olha só, e a Casa do Artesão aqui de Três Lagoas, a gente está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes, cursos de artesanato. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto, porque eu vou ao vivo com Israel Espíndola, porque o Israel agora está na Casa do Trabalhador e tem as informações das vagas disponíveis para essa terça-feira. Israel Espíndola, a gente começa a terça-feira com muitas oportunidades de emprego na Casa do Trabalhador. Bom dia, novamente. É isso mesmo, viu, Ana? Muito bom dia. São 115 oportunidades de emprego sendo oferecidas aqui na Casa do Trabalhador nesta terça-feira chuvosa. Inclusive, está chovendo neste momento aqui em Três Lagoas. Bom, para agendar aqui o atendimento na Casa do Trabalhador, o cidadão precisa fazer o download aí do MS Contrata, né? Esse aplicativo, Contrata Mais, desculpa, esse aplicativo, onde ele fica sabendo das ofertas e oportunidades de emprego para Três Lagoas e também faz o agendamento para ser atendido aqui na Casa do Trabalhador, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 11, aí vem a pausa do almoço e volta às 13 até às 17 horas. Bom, eu falei 115 oportunidades, é claro que a gente vai colocar em destaque aqui algumas delas, como, por exemplo, auxiliar de cozinha, 20 vagas, auxiliar de limpeza, 10 vagas, borracheiro, 2 vagas, caçambeiro, 2 vagas, eletricista de instalações de veículos, automotores, 2 vagas, eletricista de manutenção industrial, 4 vagas, empacotador, 5 vagas, operador de empilhadeira, 10 vagas. A gente percebe, né, Ana, que são profissões que requer conhecimento, que sempre tem bastante vagas, como essa de operador de empilhadeira, auxiliar de cozinha. Então, meu amigo, minha amiga, que você que está parado, precisando aí recolocar no mercado de emprego, faça um curso de qualificação aí, para que você possa entrar aí, aproveitar essas vagas que estão sendo oferecidas. Também tem vendedor de comércio varejista, trabalhador agropecuário, em geral, 1 vaga. E o técnico de segurança em trabalho, também 1 vaga. E torneiro mecânico, 2 vagas. Operador de máquinas fixas, em geral, 12 vagas. Então, são essas algumas das vagas que estão sendo disponibilizadas nesta terça-feira, aqui na Casa do Trabalhador. Mais informações, basta acessar o nosso portal, rcn67.com.br, que lá também vai estar detalhado todas essas vagas para esta terça-feira. Ana, volto com você. Obrigada, Israel, pela tua participação. Olha aí, gente, 115 oportunidades de emprego, hein? São muitas vagas, né? Graças a Deus, Três Lagoas está disponibilizando muitas oportunidades de emprego. A gente tem visto, né, que a questão da geração de empregos, economia, tem apresentado uma melhora no Brasil. Isso é muito bom. 7h16 agora? 7h16min? Gente, choveu aqui em Três Lagoas, segundo o meteorologista Natálio Abraão, 19 milímetros, viu? Choveu com força aqui em Três Lagoas, até às 6h da manhã, aqui em Três Lagoas, choveu de ontem para hoje, 19 milímetros. E eu quero agradecer aqui a audiência também da Gislene Ferreira, de Paula Dourada. Ela diz, bom dia, Ana, aqui na Vila Carioca, uma chuvinha boa, curtindo o seu programa. Também quero agradecer a Regina Benedita, diz, bom dia, Ana, que delícia de chuva, minhas plantinhas amam. Ah, com certeza, a natureza agradece, né? O Hélio Benítez também na audiência, obrigada, viu, seu Hélio? A Fátima Carvalho também, dizendo que chuvinha boa. Saraiva Fonseca também na audiência, obrigada, viu, pela sintonia. Enfim, a todos vocês, fique à vontade para interagir com a gente, para mandar seu comentário, seu bom dia, para comentar como que está no teu bairro. E aí, a Lagoa, a rua da tua casa ou não? A chuvinha está boa ou está causando transtorno? Conta pra gente, 999840163, ou você pode entrar aí no Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC, e deixar o seu comentário também, por onde você acompanha o nosso jornal ao vivo. Lembrando que estamos ao vivo pela TVC e também pela Rádio Cultura FM, pelas nossas redes sociais. 7h18, daqui a pouquinho a gente volta para conversar ao vivo com o Dr. Bonini, gente. Vamos falar um pouquinho sobre saúde, daqui a pouquinho. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vidrobox, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, murcharabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, mil e quarenta, fone 3521-4042. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarela o canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Óptica Bambu Brasil, Nova Opção, Materiais de Construção. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias 7 horas e 20 minutos, 7 e 20. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia do RCN Notícias. E é hora da gente falar um pouquinho sobre saúde, gente. Porque agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Marco Antônio Bonini e o doutor Marco Antônio Bonini Filho, gente. Eles são do Instituto dos Olhos aqui de Três Lagoas, que é referência em oftalmologia, pioneirismo e experiência. O Instituto dos Olhos, para vocês terem uma ideia, a gente foi fundada em 1975 pelo doutor Marco Antônio Bonini, um dos médicos pioneiros em transplante de córnea do estado. Há 46 anos, o Instituto é referência em saúde ocular de qualidade no estado. E ao longo desses anos, tem dedicado tempo em estudos, treinamentos e atualizações, além de investir nas mais avançadas tecnologias para oferecer a todos os melhores e mais modernos tratamentos com segurança e eficácia. E é sobre esse Instituto, um pouquinho sobre esse assunto, que a gente vai bater um papo agora com o doutor Bonini e com o filho dele, doutor Marco Antônio Bonini. A quem eu cumprimento, doutor Bonini. Bom dia, seja muito bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, Ana. É um prazer enorme estar voltando aqui para conversarmos um pouco daquilo que eu faço, o Marco Antônio, meu filho, faz em Três Lagoas. Filhos seguindo os mesmos passos do pai, doutor Marques também. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Sim, com muito orgulho. Muito orgulho. Doutor, já são mais de 40 anos dedicados a essa área. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre a sua experiência nessa área, tanto tempo dedicado para a área de oftalmologia. Eu acho importante, esse ano faz exatamente 50 anos que eu me formei. E nesses 50 anos, eu fiquei dois anos na universidade fazendo residência. Naquela ocasião, a residência eram dois anos, certo? Hoje, a residência, o Marco Antônio pode falar mais, elas são quatro anos, mas eu acho que a pessoa precisa de mais tempo para estudar. E é uma profissão que requer estudo, certo? Senão você fica, deixa, não, não fica ultrapassado, mas você deixa de fazer algo melhor para o paciente. E nesse período todo, eu passei várias fases dentro da oftalmologia. Pra te dizer a verdade, naquela época, quando eu cheguei, nós fazíamos cirurgia com uma lupa de seis aumentos de tamanho, né, e depois, hoje, nós temos microscópios excelentes. Nesse meio tempo, surgiram os lasers fazendo tratamento, fazendo diagnóstico, enfim, houve muitas mudanças dentro da oftalmologia. E o doutor Marco Antônio Burini Filho já acompanhou todo esse avanço. Como o senhor analisa? E quais os principais avanços que essa área teve, conforme o seu pai estava explicando? Sem dúvida. A oftalmologia mudou muito, acho que como qualquer especialidade médica, né, e tudo, eu acho, que veio em cima daquele tripé, onde o paciente hoje tem mais conforto, a tecnologia oferece mais informação sobre a doença, e claro, isso exige muito mais do médico, porque pra interpretar tantas informações, você precisa se aprofundar bastante. E na época dele, ele costuma me lembrar bastante, onde ele fazia várias especialidades dentro da oftalmologia. Hoje não. Hoje o médico, ele termina a residência que são três anos, e depois ele escolhe uma subespecialidade e vai se dedicar a ela. E daí pode ser mais dois, três ou até quatro anos, né? Então eu sou especialista em doenças de retina, que é um tecido específico do olho. Ele é especialista em cirurgia de catarata, em cirurgia refrativa, em transplante de córnea. Temos especialistas em glaucoma, em córnea, em cirurgia plástica ocular. Então se diversificou bastante a oftalmologia. Acho que como qualquer especialidade, né? E quais os principais problemas da oftalmologia que as pessoas procuram vocês? Com quais os principais problemas? Eu acho que dentro da minha área, a maior causa de baixa divisão, hoje ainda, são relacionadas a doenças sistêmicas. Por exemplo, a diabetes, que é um grande causador de problemas oculares. Existe o glaucoma, que é uma doença silenciosa também, onde exige um exame preventivo, ou pelo menos um exame periódico, para possibilitar a detecção precoce, porque não dá sintoma no início. E ainda, hoje, a gente tem a catarata, que é uma doença que é tratável, tem cura, e que muitas pessoas ainda têm ou dificuldade de acesso, ou postergam esse tratamento. Então, assim, são inúmeros os problemas, mas acho que esses três são os três maiores nos dias de hoje. E com esse avanço, né, da medicina, da tecnologia, é possível hoje detectar com antecedência, quando você está com algum problema na visão? Muito. É, assim, é incrível o que mudou na medicina, é incrível o que a tecnologia hoje oferece, né? E mais que isso, é interessante o quanto os exames, tanto na parte diagnóstico, quanto os tratamentos, estão menos invasivos. Então, hoje você consegue fazer um exame de angiografia sem injetar contraste no braço do paciente. Hoje você consegue fazer uma cirurgia de catarata num tempo reduzido, com incisões extremamente pequenas, sem fazer uso de sutura, sem dar ponto. Então, esse conforto para o paciente foi muito importante na evolução da oftalmologia ao longo desses anos. Certo. E qual que é a incidência de casos de problemas oftalmológicos? É grande o número de pessoas, de pacientes com problemas oftalmológicos, doutor? Sim. Realmente, há muitos casos de patologias que podem ser resolvidos, como o Marco adiantou, precocemente. Eu acredito que glaucoma é uma doença que tem que ser vista de uma forma bem detalhada, porque quando a pessoa perde a visão pelo glaucoma, é definitivo. O glaucoma seria uma determinada pressão no olho, que vai comprimindo o nervo óptico, que é lá atrás, no fundo do olho, e atrofiando esse nervo óptico. Se você deixa atrofiar o nervo óptico, a pessoa perde a visão. Crianças também, quando nascem, hoje fazem o teste do olhinho, certo? É muito importante esse teste, porque existe um tumor dentro do olho, chamado retinoblastoma, que tem que ser descoberto precocemente, senão a pessoa perde não só o olho, como a vida. A criança, já tem muitos casos, tem tratamento também, se for precocemente. Caso de estrabismo, quando a criança nasce com o olho desviado, você procura o médico imediatamente, porque tem condição de haver uma melhora. E hoje em dia, a bola do dia seria determinado tipo de lente de óculos, que faz com que a criança não aumente tanto a miopia. Isso é algo bem moderno, bem atual. Isso pode ser feito tanto com medicação, como com lentes de óculos. Enfim, há uma gama enorme de doenças, que quando eu me formei, na época que eu fiz residência, em dois anos, você abrangia toda essa área. Hoje, hoje é tudo dividido em subespecialidade, como o Marco Antônio diz. E hoje, mas você consegue atuar em todas essas áreas, doutor? Eu diminuí bastante, principalmente a parte cirúrgica. Eu tenho um problema na coluna e isso dificulta um pouco a cirurgia. Mas está atuando ainda. Ah, sim. Não posso deixar, porque eu faço aquilo que gosto. E é um dos especialistas renomados na cidade, né? Doutor Bonini, para quem sabe, tem nome em Três Lagoas, né? Doutor, tantos anos já atuando aí. É referência, realmente. E agora, hoje, com o avanço da tecnologia, hoje, Marcos, para o filho, estou perguntando, porque os dois são Marco Antônio, tá, gente? Doutor Marcos Antônio Bonini, filho, e doutor Marcos Antônio Bonini, que é o pai. Hoje, as pessoas vivem com o celular, praticamente o tempo inteiro. Isso afeta, aumenta os casos de problemas oftalmológicos ou não? É muito difícil ainda a gente falar sobre a repercussão a longo prazo, né? Porque o celular, apesar de a gente usar bastante tempo, qualquer pesquisa, qualquer efeito, tem que ter pelo menos 10, 15 anos para a gente avaliar. Mas os principais, a principal repercussão, eu acho que é a fadiga ocular, né? Então, assim, uma recomendação básica para o uso de celular é você criar intervalos regulares, é você dedicar ao mesmo tempo que você usa para a tela, para outro tipo de atividade. Porque na criança, sim, está bem comprovada a associação com o aumento da miopia e o uso de tela. No adulto, eu acredito que mais, são mais os sintomas de fadiga ocular. E se você colocar ao longo do tempo, isso acaba afetando um pouquinho a qualidade do trabalho, a qualidade do dia, se você colocar o uso da tela ao longo das semanas. Então, é importante ter esse equilíbrio, sim. Falando um pouquinho agora do transplante de córner, doutor, o senhor foi um dos pioneiros aqui no estado, né? A fazer o transplante. Como que está hoje a situação? Tem aumentado? Vocês têm feito esse transplante? Como que está esse serviço? Hoje em dia, eu acho que melhorou bastante para o paciente. Hoje em dia tem as centrais de transplante e essa central de transplante é em Campo Grande. As inscrições são feitas em Campo Grande, certo? Nós enviamos para lá. E eu acho que existem pessoas que têm como trabalho fazer essa captação de óleos, certo? Então, eu acho que isso facilitou mais para diminuir a fila daqueles que estão esperando um transplante. Eu acho que não é só transplante de córner, os outros transplantes de outros órgãos também conseguiram melhorar bastante a demanda. Doutor, como que o senhor avalia hoje o número de pessoas que ainda não aguardam? Por vários tipos de órgãos, assim, há resistência por parte de algumas pessoas ainda em serem doadores. É algo que não dá para entender. Eu tenho casos de pessoas que fizeram transplante há 20 anos, estão bem. Então, tem pessoas que, com essa atitude, ajudam o próximo, certo? E o ente querido dele que faleceu está ainda dando visão por 20 anos a uma outra, ajudando uma outra pessoa. O senhor tem pacientes que o senhor acompanha até hoje que fizeram transplante, doutor? Tem. O primeiro transplante eu tenho, ela é viva ainda. Até hoje ainda? Hoje, de vez em quando, ela vai fazer isso. Quanto tempo que faz esse transplante que o senhor fez? Em 1986. Olha só, hein? Foi o primeiro transplante que nós fizemos aqui. Olha a importância da medicina, gente, a importância desses profissionais. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Instituto dos Olhos. Quais são os serviços que vocês oferecem? Vamos falar um pouquinho da atuação de vocês. Paulo, bom, hoje o Instituto de Olhos oferece todas as especialidades da oftalmologia, né? Eu acho que atualmente só a cirurgia de glaucoma, que a gente não está fazendo dentro do Instituto, mas a parte de retina, a parte de catarata, de cirurgia refrativa, a parte de cirurgia plástica, nós fazemos tudo. Agora, Ana, eu só quero aproveitar que você falou de transplante de córnea para lembrar que esse mês nós estamos no mês do Setembro Verde. Tem o Setembro Amarelo, tem o Setembro Verde, que é o mês de doação de córnea. E chamar a atenção da população, de todo mundo, que hoje a Santa Casa de Campo Grande, nosso banco de olhos está lá, e nós temos uma fila de espera de 300 pessoas, 300 casos, precisando de transplante de córnea. Então, assim, eu gostaria muito que a população se motivasse a se inscrever para doar as córneas, porque isso é muito importante, é uma oportunidade que você abre e a gente passa dificuldade no Estado hoje por conta disso. Então, temos 300 pessoas na fila de espera para fazer um transplante de córnea. Então, é muito importante a conscientização da população sobre a importância desse tema. E, senhor Andor, como que faz para se inscrever, doutor? Como que funciona? Bom, você tem que procurar o banco de olhos, mas você tem, você pode até falar mais sobre isso, né, sobre a inscrição. É, hoje em dia é importante, mas a inscrição é importante, é a conscientização da importância de fazer a doação. Se a pessoa não assinou nada, o familiar assinando, doando aquele órgão, não tem problema, né? O familiar pode, né? Se a pessoa não fez em vida, o familiar pode... Essa pessoa em vida conversava a respeito disso, mas nunca teve oportunidade. Antigamente nós tínhamos, ainda não existia a central de transplante, tínhamos um cartão onde preenchia, a pessoa carregava esse cartão. Depois conscientiza-se essa pessoa agora, diferente. Não, se quer doar, entra em contato com o oftalmologista, com o serviço. Mas tinha até na identidade, né? Sou doador de órgãos, né? Mas o familiar sabe o que aconteceu, qual a vontade daquele ente querido. É verdade, é importante, gente, ser um doador, viu? Você salva outras vidas. O doutor Bonini deu um exemplo de uma paciente que ele fez o transplante, está vivo até hoje, né? Quando a pessoa morreu, é importante doar os órgãos. Tem todo um período, todo um procedimento, olha só, 300 pessoas aguardando, né, doutor? É muita coisa, né? Então fica aí o alerta pra vocês. Eu quero agradecer a presença do doutor Bonini, do doutor Marcos Antônio Bonini, filho, né? Pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. A gente poderia ficar aqui o programa inteiro debatendo esse assunto, porque tem muito assunto pra gente falar, mas a gente quis trazer eles aqui hoje um pouquinho pra gente explicar um pouquinho como que tem sido aqui no Estado, aqui em Três Lagos, o trabalho que a clínica deles oferece, o Instituto dos Olhos aqui de Três Lagos. Qual que é o telefone pra contato? Alguém, de repente, tem algum interesse? Você quer saber um pouco mais dos serviços que vocês oferecem? Sim, o telefone do IOTL é 3509-1300. Obrigada, Marcos, e fique à vontade para as suas considerações finais. Quero só agradecer o convite, é um prazer estar aqui, é um prazer participar desse programa de conscientização, que é o que eu considero aqui de vocês, muito importante. Obrigado mesmo. Exato. Quero agradecer também ao Dr. Marcos Bonini. Faz tempo que eu não ouvi o Dr. Marcos Antônio Bonini. Eu entrevistei ele faz quase 20 anos atrás. Obrigada, viu, Dr., pela tua presença. Eu é que agradeço a você, ao Antônio, pela oportunidade da gente estar levando a população uma conscientização a respeito da oftalmologia, que é aquilo que a gente faz no dia a dia e sempre feito. E muito bem feito, né, doutor? Obrigado. Tem experiência, tem que ir no ral, viu, gente? Doutor Marco Antônio Bonini, doutor Marco Antônio Bonini, filho também. Agora são 7h37, nós vamos ao intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Chiquinho também, ele que é candidato a deputado federal. A gente vai falar um pouquinho sobre eleições. Vamos falar também sobre a eleição para a escolha do novo presidente da Feira Central de Três Lagos. as três chapas, gente, estão inscritas concorrendo à Associação dos Feirantes de Três Lagos. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Massime, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Quem acreditou no Vilas de Cartagena já ganhou! Mais de 130 famílias assinaram o contrato com a Caixa e conquistaram a sua casa própria. As obras já estão em ritmo acelerado com previsão de entrega para 2024. É a última oportunidade de conquistar sua casa, com as condições de lançamento. Parcela da entrada é a partir de R$ 399,00 mensais. Zero de sinal e documentação grátis. Quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar aluguel. E o melhor, o imóvel já valorizou. Envie o WhatsApp 41991050041. Vilas de Cartagena. The Call, 27 anos. Entregando obras no prazo. Sempre que alguém deixa de se vacinar, uma brecha se abre. Para que sintomas de Covid ou gripe se manifestem de forma grave. Para que doenças erradicadas como sarampo e poliomielite ressurjam. Está na hora de fechar o ciclo de imunização. Compareçam a uma unidade de saúde e atualize sua carteirinha na campanha de multivacinação. Governo de Mato Grosso do Sul. No ano da Copa, o grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção Pix, verde e amarelo. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Comprem as empresas participantes, preenchem seu cupom virtual e concorra a R$ 1.200,00. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Auto Peças Mercenova. Refrigás, refrigeração. Campos Imobiliária. Loja Essencial. Elétrica 3. Três Lagoas Solar. Pet Pesca. Estoque materiais de construção. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. 7h41 agora, 7h41. Hoje é dia de entrevista, gente. Nós estamos recebendo aqui também agora o Chiquinho Assis, que é fiscal tributário estadual há mais de 30 anos e presidente licenciado do Sindifiscal, que é o Sindicato dos Fiscais Tributários aqui de Mato Grosso do Sul. Ele é candidato a deputado federal pelo Republicanos e é a primeira vez que disputa um cargo político. Chiquinho, bom dia, né? A gente já teve a oportunidade de entrevistá-lo em outras ocasiões, inclusive repercutiu muito a entrevista por conta das suas propostas, principalmente voltada para essa questão da redução da carga tributária. Seja muito bem-vindo novamente ao RCN Notícias. Ana, prazer enorme nessa oportunidade que o Grupo RCN dá para a gente poder estar conversando um pouquinho com a população. Estamos numa região importantíssima do nosso estado, um polo industrial, um polo de desenvolvimento, com bons exemplos a serem seguidos. E é muito importante a gente fazer esse trabalho de esclarecimento, na verdade, da população para que possa entender a importância que tem o pagamento de imposto na vida do cidadão. Basta dizer que um trabalhador brasileiro precisa de cinco meses do ano para poder pagar imposto. Isso é muita coisa e a gente precisa e deve, através agora desse processo eleitoral, fazer uma boa renovação na Câmara Federal. A gente conversava há pouco. Dos oito deputados federais que a gente tem lá em Brasília, provavelmente a maioria deles serão renovadas. Isso é importante. Acho que o estado vive um momento muito feliz na economia, nas assertivas da gestão pública. E eu, como bom profissional, fico muito interessado nisso. É importante, como sempre digo, não estou vindo para a política para eu me servir dela, mas através dela eu poder servir nosso povo e nossa gente. Bom, o senhor é do Cinde Fiscal, uma pessoa que tem conhecimento nessa área, e aí muitas pessoas questionam. O senhor estudou, analisou, e de que maneira é possível reduzir esses impostos, Chiquinho? Importante dizer, né, para o cidadão enxergar, os impostos estão no dia a dia. Não adianta a gente não querer falar sobre eles, né? Eu cito um exemplo muito claro. A dona de casa aí que vai ao mercado, pega lá o pacotinho de arroz, pacotinho de feijão, um potinho de margarina, passou no caixa, pagou para ir embora, já está pagando imposto. Cesta básica do brasileiro está com 38% de imposto. É bastante. E o imposto que é cobrado no consumo é o mais injusto. Porque hoje, através desse processo que a gente tem tributário no país, se cobra mais imposto de quem ganha menos e se cobra menos imposto de quem ganha mais. Porque, veja, basta citar o exemplo de um pacotinho de arroz. Hoje um bom deve estar custando aí uns 20 reais, né? A dona de casa deve saber que vai lá 15 a 20 reais. Então, veja, se você ganha um salário mínimo, mil reais, para a gente ser mais claro, você vai lá, paga 20 reais num pacotinho de arroz com uma quantidade de impostos de 38%. Para esse cidadão, 38% de imposto é bastante. Ele ganha mil reais. Se você ganha 100 mil reais por mês, você vai ao mercadinho, compra o mesmo pacote de arroz e 38% de imposto nesse pacotinho de arroz, para ele vai ser pouca coisa. Essa é a injustiça que a gente tem no país no consumo. Porque todo mundo paga igual. Diferente de no imposto de renda, que é por faixa de renda que a pessoa tem, né? Hoje, nosso imposto de renda também comete uma grande injustiça, principalmente com o trabalhador. E cito porque o imposto de renda, a primeira faixa que um trabalhador paga imposto de renda é quem ganha mil novecentos e cinco reais. Veja, nem é tanto assim. Porque eu digo, ó, porque não é tanto. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2023. Está lá previsto já o novo valor do salário mínimo. Deve girar em torno de mil e trezentos reais. Ora, se a primeira faixa do imposto de renda é na fonte, né? Na fonte é quando o trabalhador recebe o olerite dele e já vem descontado ali. Não tem nem como tentar sonegar. Vem na fonte. Então, veja, se a primeira faixa do imposto de renda, que paga imposto de renda, é mil novecentos e cinco reais, e a partir de janeiro o salário mínimo vai ser mil e trezentos reais, nós estamos dizendo que um trabalhador brasileiro, que em janeiro de 2023, ganhar um salário mínimo e meio, ele já vai estar pagando imposto. Isso é justo? Isso não é justo. E por que isso está acontecendo com o imposto de renda? Que é o melhor tributo que a gente tem, porque é por categorias. Porque os deputados federais que nós elegemos em 2018, não tiveram o cuidado de olhar para a tabela do imposto de renda e reajustá-la. Como sempre deve ser feito. Porque há mais de quatro anos a tabela do imposto de renda não é reajustada. Tem de acumulado, só de inflação acumulada nesse período, mais de 140%. Então, se nós regularmos a tabela do imposto de renda, aplicando apenas a correção da inflação, a primeira faixa do imposto de renda vai para mais de 4.500 reais. Olha a quantidade de trabalhadores que a gente vai colocar deixando de pagar o imposto de renda na fonte, no Olerite. E se a gente fizer isso, fica claro que, obviamente, vai sobrar um dinheirinho a mais no bolso do trabalhador. Com certeza. O brasileiro não aguenta mais pagar tanto imposto. Ainda se pagar, se alguns impostos fossem revertidos e melhorias, a gente sabe que nem sempre isso acontece. Tem até candidato, Chiquinho, com proposta de imposto único. Você acha que isso é possível ou não? Tem que trabalhar para essa redução, mas não para... Você acha que é possível ter o imposto único no Brasil ou não? Tem candidato que fala muito de tributo, de imposto, sem saber o que está falando. Tem até candidato a presidente da República falando de tributo, que eu estava ouvindo uma entrevista dela, e ela se perde completamente quando você quer descer a detalhes. É por isso que eu digo. A gente precisa conhecer o conteúdo de quem está falando. Não adianta vir com frases vazias. A gente precisa saber, porque a causa e efeito existe. Se você mexe em imposto, quando você diminui o imposto, o que você precisa preservar? Você precisa preservar o investimento do Estado, do município. Porque não há serviço público sem que a gente pague imposto. O que a gente precisa é regular. Diminui o pagamento do imposto, mas nós vamos compensar como? Porque não dá para diminuir imposto, diminuir a arrecadação e o Estado não ter poder de investimento para manter a escola, o posto de saúde, o hospital, o posto policial. Então a gente tem que ter a técnica de fazer isso. E é por isso que eu venho me apresentando como um profissional da área de tributos, que vai regular sim a possibilidade de manter investimento em serviço público, mas sim propor diminuição de carga tributária, que hoje é uma necessidade que nessa nossa caminhada, depois que a gente conversou aqui, caminhei praticamente por todo o Estado, estamos indo a reta final, muito, muito feliz com o que a gente está fazendo, com as pessoas que estão entendendo a proposta que a gente quer levar à Brasília. Porque vejam, a gente precisa entender também, apesar de a gente estar tentando ser eleito por Mato Grosso do Sul, esse cidadão que você vai dar seu voto e escolher como deputado federal, ele tem que ter condições de apresentar propostas que serão apresentadas em Brasília. E se lá aprovada, não valerão só para Mato Grosso do Sul, não. Vai valer para todo brasileiro. E é isso que me move, é isso que está me deixando muito feliz, em poder estar discutindo pautas que interessam muito para a nossa gente. É verdade, às vezes tem candidato que só fala que o eleitor quer ouvir, não é assim, é claro que seria um sonho se a gente pagasse um imposto só, mas a gente sabe que não é possível. Mas no consumo, no consumo, nós nem vamos reinventar a roda. No consumo, os países desenvolvidos já têm imposto único, tá? A gente nem precisa criar muita engenharia, não. Na verdade, a gente precisa desconstruir a engenharia que tem hoje. Porque, olha, olha o absurdo que o país tem hoje. O imposto de consumo, que é o ICMS, que é o imposto que está lá nos produtos. Hoje, cada estado faz a regulação da legislação do imposto ICMS. Então, nós estamos falando que hoje no país, nós convivemos com 27 códigos tributários. Isso é insano, isso é... Se bem que as empresas, através da tecnologia, já diminuíram muito o custo de trabalhar com isso. Porque, olha o absurdo, você vende um produto, aí tem uma sede aqui em Trelagoas e resolve ter uma filial em cada estado. Em cada estado, você vai ter que conhecer a legislação individual dos 27 a.s da federação. Isso a gente coloca que é uma anomalia jurídica, né? E isso precisa ser revisto. E é para isso que a gente quer ir à Brasília. A grande pauta do Congresso nos próximos quatro anos deve ser, e já passou da hora da gente rediscutir, uma reforma tributária. E é para isso que eu estou presente, porque tenho certeza que, através da reforma tributária, a gente vai abranger praticamente todos os setores que interessam ao cidadão. Através de uma reforma tributária, através de um pagamento menor de imposto pelo trabalhador de baixa renda, a gente consegue regular uma tributação melhor em cima da renda do patrimônio, que é aí que a gente diferencia o cidadão, né? É através de faixas de renda que a gente vai melhor tributar com justiça fiscal, diminuindo a carga tributária de quem ganha menos, melhorando e aumentando um pouco mais a carga de quem ganha mais, porque é assim que a gente faz uma justiça fiscal, levando aí a qualidade de vida e os serviços públicos, mantendo os investimentos nos serviços públicos que o Estado, o município e a União tanto precisam. Chiquinho, uma outra questão, por exemplo, Mato Grosso do Sul, né? O governo do Estado, ele fez assim como os demais Estados, reduziu a líquida sobre o ICMS do combustível, né? O combustível apresentou, inclusive, uma redução. O senhor acha que era só essa questão que impactava no valor do combustível que é cobrado em Mato Grosso do Sul ou tem algo mais que precisa ser feito? É, não, né? Não era o tributo que onerava o valor da gasolina, né? Para quem já me conhece, eu tive aqui, falei das minhas mídias sociais, né? Tem lá o Instagram, o Facebook, Chiquinho Assis Oficial. Quem que está gostando aí desse nosso bate-papo, quiser conhecer um pouquinho mais, tem vários vídeos nossos lá no nosso Instagram, Chiquinho Assis Oficial, a gente comentando a respeito disso. O imposto nunca foi o causador do aumento do preço dos combustíveis, né? Eu que sei um pouquinho da área, apesar de alguns políticos se aproveitarem, ah, a gasolina no Estado tinha uma líquida de 30%, isso é um absurdo. Mas não fala a verdade, porque a pauta fiscal, que é o preço de referência para você aplicar esses 30%, não era o preço do combustível que estava lá na bomba, era um preço congelado a mais de um ano, que enquanto na bomba estava R$ 8,00 o litro, o ICMS era calculado a um preço de R$ 4,00, R$ 5,00, que era o preço congelado a mais de um ano. Então, essa é a justiça. E nosso Estado hoje, a gente tem que reconhecer a qualidade da gestão. Ontem na imprensa saiu, nosso Estado, quando esse governo que está saindo agora, no final do ano, do Reinaldo Azambuja entrou, nosso Estado tinha um CAPAG, que é uma graduação que o Ministério da Economia faz em questão de investimento e capacidade de pagamento que o Estado tem. E nosso Estado, quando o Reinaldo Azambuja entrou, estava com a letra D. E a gestão foi tão boa que ontem o Ministério da Economia soltou a portaria qualificando o nosso Estado com a letra A. É a melhor qualidade de investimento e capacidade de pagamento que nosso Estado já teve na história. Isso é fruto de uma política fiscal assertiva, que agora a gente vai começar a regular. Nós tivemos um superávit, superávit para o trabalhador, é quando o João ali da oficina pega o salário dele, pegou lá o salarinho dele, saiu pagando as contas, pagou todo mundo, no final do mês ainda sobrou duzentão. Eu sei que é difícil acontecer isso, mas isso é superávit. É quando você tem mais receita do que despesa, e nosso Estado teve isso. E a gente conseguiu fazer projetos regulados para diminuir o imposto e manter a capacidade de investimento do Estado. E essa qualificação é que a gente precisa levar para Brasília, através dos nossos representantes. Tem projetos importantes que esses deputados se tornam embaixadores do nosso Estado para buscar recursos para que a gente possa investir ainda mais e melhorar a qualidade de vida do nosso povo no dia a dia. Pois é, porque às vezes as pessoas criticam muito o governo federal, o presidente e tal, mas não sabem que na verdade tudo tem que passar pela Câmara Federal e pelo Senado. Então, o preço da gasolina, Ana Cristina, que você me perguntou e eu acabei não respondendo, o preço da gasolina, na verdade, foi impactado pela guerra absurda entre Ucrânia e Rússia. A Rússia é simplesmente o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Então, veja, como é que um santo salvador vai se apresentar para vender gasolina barata com o segundo maior produtor bagunçando o mercado mundial de petróleo, que é a matéria-prima da gasolina, né? Então, veja, nós começamos o ano, o barril de petróleo custava 70, 80 dólares no mercado internacional. Veio a guerra, o barril de petróleo chegou a custar 140 dólares. E a gasolina respondeu com o preço, né? Nós chegamos a pagar 8 reais no litro de gasolina, né? Óbvio, o presidente da República encaminhou ao Congresso uma diminuição de impostos. O que o Congresso tinha que ter feito? Analisado, né? Mas poucos tinham esse conhecimento. Falar, pô, tem um orçamento do Estado, do município em curso. Foi bem no meio do ano. Como é que você fala, ó, você vai ter corte de receita, né? Isso causou um transtorno enorme a governadora e a prefeita, porque no meio do ano vai cortar a receita do orçamento. Como é que você continua executando o projeto de investimento que você tinha para o resto do ano nos municípios e no Estado? Óbvio que causou alvoroço. Mas tudo bem, o Congresso teve a discussão e aprovou a redução de impostos. Então, logo a seguir que reduziu impostos, o barril do petróleo começou a cair. Hoje, eu estava até olhando o barril do petróleo. De 140 dólares que custou durante o pico maior da guerra, hoje o barril do petróleo já está comercializado a menos de 100 dólares. E a gente está tendo um reflexo. Eu estava olhando ali o jornal, aqui em Trelagosha, já se acha gasolina 4,99. Então, olha a distância que teve de um pico da guerra para agora, para a acomodação do mercado internacional, com o barril do petróleo custando mais barato. E esse é o reflexo que a gente teve, não foi a diminuição de imposto. O que a gente faz hoje é um acompanhamento do reflexo da arrecadação, porque pode sim essa diminuição de imposto, como eu disse, sem a técnica de diminuir imposto e de tentar recompensar a perda de arrecadação, a gente tem crise nos Estados e nos municípios. Porque o ICMS não é um imposto só do Estado. O ICMS, 75% do valor é do Estado, mas 25% ficam com os municípios. Então, isso é muito sério. A gente está falando simplesmente de mais de 5.500 municípios sendo afetados no país. Então, a gente tem que ter essa qualidade, essa técnica de sim, abordar menos impostos, mas também ter a presença de preservar o investimento do Estado. E o preço da gasolina está aí, porque o barril do petróleo hoje está custando mais barato. Está certo, Chiquinho. A gente quer agradecer pela tua presença aqui no RCN Notícias. Muito obrigada e boa sorte na sua caminhada. Te agradeço, Ana Cristina, pela recepção. Três Lagoas é uma cidade extremamente importante no processo eleitoral. Torço aí para que quem esteja me ouvindo possa ter mil razões para escolher Chiquinho Assis. Estou lá no Partido Republicanos, é um partido de apoio ao governador Eduardo Riedel, à senadora Tereza Cristina, ao presidente Bolsonaro. A gente sabe da dificuldade que a gente tem hoje em fazer essa abordagem política, principalmente por cargo de presidente, mas cada um sabe o que quer do futuro. E Chiquinho Assis é uma pessoa extremamente envolvida com os serviços públicos. Além da pauta fiscal, a gente tem um olhar específico para o Sistema Nacional de Habitação. A gente precisa regular ele. A moradia que o governo está construindo está chegando na mão de quem não precisa e quando chega na mão de quem precisa estão cobrando muito caro e o cidadão não está conseguindo pagar. E moradia construída pelo governo tem que chegar às famílias vulneráveis que querem ter um teto para a família. Como a gente precisa também arrumar mais investimento para a saúde, Três Lagoas aqui é um exemplo vivo de um processo que a gente precisa levar para as demais regiões do Estado, que é a construção de hospital regional. Fiquei feliz vendo uma matéria, inaugurou mais 116 leitos aqui no hospital regional. É uma referência para o Estado e para o país investir na regionalização da saúde. A gente vai conseguir atender melhor nossa gente no interior. Atendendo nossa gente no interior, desafoga o sistema de saúde de Campo Grande, oportunizando a gente atender bem os dois públicos, quem mora na capital e quem mora no interior. E a gente quer ir à Brasília buscar mais recursos para construir mais hospitais regionais de qualidade como tem aqui em Três Lagoas. Como a gente também precisa rediscutir o novo sistema educacional brasileiro. Os países desenvolvidos falam que para se ter uma educação de primeiro mundo é preciso se investir 4,4% do PIB do país. O nosso país investe 6% do PIB brasileiro. Então tem dinheiro para a gente ter uma educação de primeiro mundo. E a gente precisa regular isso. E regula como? Melhorando a vida dos nossos professores. Pagar produtividade para que nossos professores continuem estudando. Um cidadão para poder dar aula, ele precisa fazer uma faculdade. A gente fala que ele é graduado, mas poucos professores têm estímulo para fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, uma pesquisa numa fundação, um aprimoramento tecnológico. Porque se a gente pagar mais para esse professor estudar mais, quem vai ganhar são nossos filhos no banco da escola. Esse é Chiquinho Assis, vou falar meu número, se tiver algum problema depois me avisa. Chiquinho Assis é número mil, número mil, porque eu quero trabalhar por você, pelo MS e pelo Brasil. Um grande abraço a todos. Tá aí, hoje a gente conversou com o Chiquinho Assis. Oito horas em ponto, já não dá tempo de mais nada, Antônio e Luiz. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira. Agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigada pela tua participação, para você que esteve conosco até agora. A gente volta amanhã, a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente terça-feira. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040.